A famosinha apaixonou no pichadão que nem eu Ela não quer playboy, só quer mafioso Se nela vai anar, corrente de ouro E se alguém perguntar, o que que acontece? Meus amigos, estamos aqui na inauguração da Independência Acessórios A loja que tem de tudo para o seu veículo E eu vou te falar, viu? Eles já chegaram daquele modelo Já de entrada, Power Voltos Online E aí, meu parceiro? Só de boa? E aí, agora está representando a banda? E o que mais? Banda Zeta, Polemar, Zende Rapaz, é isso aí Te agradeço pela parceria da Polemar, meu parceiro Você indicou a gente, é qualidade, viu? Sempre indico Olha só É o Lug e o PR e os caras tapar negócio Tu vai fuder no céu, piranha Dentro do negócio Tu vai fuder no céu, piranha Tu vai dançar um Tu vai dançar um Tu vai dançar um Tu vai dançar um Piranha, tu quis no céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Piranha, tu quis no céu Tu tá no céu Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou... Aproveita É o melhor momento da sua vida Meus amigos Se liga nessa caminhonete Tá pra venda, Ades? Não 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 Tem muito amor? Estou É que é isso Vou te falar, viu? Aí é top Placa preta Sei não, viu? Se vocês interessarem Vou deixar o Instagram dele aqui Pra vocês chamarem Vou falar pra vocês A bicha é linda, viu? Olha só, mano Falou com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Seriam mensagens de uma civilização alienígena Que possui tecnologias Rapaziada, nós tá aqui ainda ali pra gravar direito Tanto que o som tá no 12 G2 já tá até suado Vai, tu é pressão, viu? Ó Ó Ó o bravo Quem sabe Ah, vai, pode falar Vai, pode estar nos cabelos, viu? Quem sabe quem vai picar atrás? Não Vai picar o G2 atrás, cê viu, mano? Peraí, peraí que vai estar na cabeça Dessa cabeça que vai ser duas mágicas Que eu vou dar uma coisa, não Na cabeça é dois? Dois, dois? 22 É isso aí É isso aí Mano Vou falar pra cê Parabéns, viu? Cê tem o toque, véi Caraca, véi Ô G2, cadê o G2? Vem cá, vem cá Ele é mistura de duas pessoas Não sei se cê vai lembrar Ele é mistura de duas pessoas E parece aquele cara que monta Montava som lá no Marquim Aquele cara que trabalhava lá no Marquim Lá fazendo freelance Até que ele montou uma loja lá em Anápolis A sua mistura, sabe com quem que é também? Aham Com o menino lá da Privilégio O Thiago da Privilégio E mais outro, e mais outro E parece E parece o Thiago Ventura também É três em um, mano E trabalhar, cê faz o quê? Você trabalha em três em um também? Faz nada Trabalhar que é bom, nada Fazer o quê, né? Fazer o quê? Isso aí é piloto Bora, bora Aí, vamos fortalecer alguém nessa cerveja Lá do outro lado Vamos Bora, bora Bora Ai, lindão Ai, lindão E essa Verona tá aí, fi, ó A bicha é brava Chama, chama Vim fortalecer meus amigos Quem vai tomar uma? Bora, fi, ó Já fortalecei E aí, papai Chama E aí vai mandar um grauzinho pra nós Rapaz, agora com essa galera aqui Que eu tô de carrinho Olha lá Chama, menino, olha lá É ar Vou falar pra você, hein Caraca É foda, né? É chora, bota Quem sabe se tá vendendo ela? Tá ripando No precinho 14 centavos na promoção 14? Ah É hoje que eu gasto meus 10 real, fi É hoje Renato Vou falar pra você Você tem um funcionário E é piloto ainda Rapaz, vou falar pra você, viu E bom que ele não gosta de mídia Ele tem vergonha Ah, é? Tem vergonha? Esse sem vergonha aí Tem vergonha? Olha lá Gosta não, né? Pode erguer Pode erguer Vai, vai Põe a frente Põe a frente Põe a gente pra lá Dá a porta pra cá Tá, tá jogando Põe o vizinho, né? Ô, gente, fala Pera aí, pera aí, pera aí Rapidão Eu gosto de ver É isso aqui, fi Ó Joga o far... Aê Joga mais uma Representou, hein, Renatão Xenon Xenon é Xenon É Xenon É Xenon E aqui é assim, ó Tudo modo antigo, ó Carro antigo Xenonzão A hora que clarear aqui Vai ficar o bravo Né não, Tiago Ventura? Não, rapaz Olha aí A danadona representou, viu Olha o golzão Falou, G2 Bora Vou nada Vou ficar Vou embora pra quê, moço? Chope de graça Coca-Cola Lance Vou querer mais o quê? Se eu sair daqui Eu tô gastando gasolina É prejuízo Bora aqui, né? Vamos Bora aqui Qualquer Mota nós Bora lá fora Esse verdão é bonito, viu? E aí, cadê o piloto Vida Louca? Chama, piloto Chama, piloto Chama, piloto Aumenta aqui, mano A borracha até Não tem borracha que aguenta, filho Chama E aí, de boa, mano? E é isso Eu acho que um dos piores trampos que tem É isso aí, mano E eu vou falar Às vezes tem uns que é ruim, né, mano? Aqueles roxos, né? Descascando Nossa, aquele lá dá trabalho Olha só Olha o sonatão aí, mano Sonatão do Renato Que que é isso? Depois vamos ter que fazer um vídeo já Expresivo dele, viu, mano? Vou falar pra você Aí é nave E aqui falta nada, viu? O chopezinho Salgado Os clientes já daquele modelo Olha, todo mundo satisfeito E a loja do homem Tem de tudo Tudo o que precisar Aqui tem disponível Meus amigos Infelizmente Acabou o nosso encontro aqui Na Independência Acessórios Primeiramente agradecer a todos vocês aí Dei prestigiar a gente, né? Conhecer a nossa loja Nossa, que toque, cara Cara, agradeço com o coração de todos vocês E a luz, hein? Apenas começou Apenas começou Ou seja, então vai ter mais Vai ter mais eventos Vai ter mais eventos Vai ter mais eventos Cara, tipo assim Todo dia eu vou balançando de gente Promoção diferente Mercadoria diferente Produtos novos Conquistou o nosso coração Primeiro link da descrição aqui Primeiro não O único link Vai ser O da Independência Acessórios Todo dia tem promoção de algum rosto Todo dia vai ter uma promoçãozinha diferente Uma coisa legal pra vocês É isso aí Quem tá atrás da pelinha Não adianta Sempre precisa Deixei meu carro aqui E já preciso Isso aí, né, Renato? Mano, já coloquei Xenon Muito tempo eu não via Xenon Então é Xenon Já deu grau nas lanternas Tudo que você precisar Você vai ver No Instagram Do Renato Da Independência Acessórios Mais uma vez agradecendo Todo mundo que veio E os que não pode vir Mas que compartilha Que curte Que faz parte pra gente aí E a próxima estará De portas abertas Para recebê-los Sempre, sempre, sempre Espero que tenha gostado Da nova loja Que tem de tudo E até o próximo vídeo Estaremos aqui novamente Show de bola Show Show de bola Obrigado.